1,75m. Eu fiquei até sentada pra não ser humilhada ao vivo. 22 aninhos, estudante de farmácia. São algumas características da Maria Beatriz Monteiro Gomes, da Bia. Gente, Bia tem eleita a Miss Universo Paraíba. Ela tá hoje aqui pra falar sobre esse título que é sonhado, almejado por muitas meninas. Bia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, meu amor, muito obrigada. Como é que tá sendo pra você representar a Paraíba nesse título que foi tão disputado, né, Bia? Olha, é um momento único e muito especial, né? As meninas estavam maravilhosas a todo momento do confinamento. Nós dividimos quatro dias com seis meninas. Perdão, quatro dias com doze meninas, treze comigo. E durante esse período foi um momento de muito aprendizado. Compartilhamos ideias, compartilhamos experiências. E foi um momento realmente incrível. Agora, Bia, eu fiquei sabendo que o universo da beleza não era o seu ideal de vida, não. Não era o que você pensava pra você, não. Como é que você decidiu se inscrever, ficar confinada, concorrer a esse momento? Olha, eu gosto de dizer que eu sempre fui muito apaixonada pelo mundo da moda em si. Pela criatividade e pelo que ela proporciona pras outras pessoas, né? A autoestima, como tanto já foi comentado aqui. Mas antes de enfrentar o Miss Paraíba, o Miss Patos, perdão, inicialmente, eu tava muito focada na minha vida universitária, né? Sim, sim. Tinha acabado de iniciar a faculdade, tava com projetos, estou ainda com projetos, porque eu ainda estou me mantendo na faculdade, conciliando. Mas veio o projeto Miss, o Miss Patos. E aí eu agarrei com a ideia de que no sertão nunca teve representante genuinamente sertaneja como o Miss Paraíba. E aí eu queria que as pessoas conhecessem de verdade o sertão, as coisas que ele traz, a cultura, o povo, porque sempre tivemos representante mais do litoral, o brejo, como capina de uma pessoa, mas aqui... A sertaneja mesmo. A sertaneja não. E aí eu queria também mostrar pras outras meninas da minha região, pras mulheres de lá, que elas podem, que elas conseguem, que elas tendo força de vontade, sabe? Elas conseguem. E eu queria dar essa oportunidade. Você treinou? Porque assim, uma coisa é quando a pessoa já é modelo há muito tempo, mas você era universitária, é universitária, eu tava em outra história. Aí, peraí, apesar de gostar de moda, tem o famoso chalzinho de Miss, que é todo... Né? Rola treino pra essas coisas? Olha eu, aquela curiosa, viu? Olha, Fernandinha, antes eu fazia algumas fotografias e trabalhava como influenciadora também. Sim. Na minha cidade, em Patos, e nas cidades vizinhas também. Só que o Miss é muito diferente do modelo, da modelo. A passarela é diferente, a forma de comportamento é diferente, mas eu acho que surgiu naturalmente. Esse chalzinho que a gente brinca muito, surgiu de uma forma muito natural. E é tanto que... Você treinava esse chalzinho com a mão tão delicada. Não, minha gente, é só porque eu vi assim o povo e tentava imitar. Foi fazenda, é natural. É natural, gente, é mix natural, entendeu? Qual o próximo passo agora, Bia? Miss Brasil, né? Eita. Vamos pro Miss Brasil. Já tem data. É o nome da Paraíba. Olha, o Miss Brasil vai acontecer dia 7 de novembro. Tá pertinho. Bem pertinho. Eu já viajo de hoje a 8. Aham. Porque tem o momento de confinamento também, o momento que nós vamos compartilhar com as outras meninas dos outros estados. E aí, além disso, tem o dia final, que é o concurso, que é dia 7. Eu acho que essa, ó eu, aquela, a preparação começa muito antes. Porque eu fico pensando, e o look? Você já leva o look todo, assim, tipo, da apresentação? São três looks, assim, maiô, não sei o que lá, ou já tirou isso? Eu sou aquela que, né, que entende tudo, só que não, assim, ainda tem três looks. Como é isso? Conta. Deixa eu te dizer. Tem os looks que a gente leva, que são os looks de confinamento. E esses looks de confinamento, eles são, a organização já passa pra gente, alguns, como leg, sandália, tênis, mas outros a gente leva por conta própria. Entendi. Que é o look da chegada, é o look do jantar de gala, que também são muito importantes. Você já separou os looks? Ou ainda tá no processo de captação, assim, de emprego? Olha, alguns eu já separei. Não. Dando spoiler aqui pra vocês, alguns eu já separei. Mas outros eu ainda tô no momento de construção. Eu? Ai, gente, tem cor, assim, tem, quais são as cores predominantes? São mais claras, mais... Sem spoiler, Fernanda. Ai! Olha que vestido lindo. E a Bia... Vocês vão ter que acompanhar. Vão ter que acompanhar. E a Bia teve no espaço esses dias, não foi, Bia? Teve lá no espaço Fernando Albuquerque? Eu acho que você tava esses dias por lá, não foi? Sábado eu tive por lá. Maravilhosa. Fui super bem recebida. Obrigada. Sábado não, ontem, na verdade. É a segunda. Eu que tô aqui perdida no tempo no espaço. Não, e eu também, né? Tá tudo certo, amiga. Nessa sua agenda, eu acho que tá mais... A correria. Mais do que orientada pra tudo de coisa que tem que resolver, porque daqui uma semana, ela embarca. A gente tá na torcida por você. Muito obrigada. Deus ser melhor. Seja simpática como você tem sido. Humilde. Eu acho que tudo vem de dentro mesmo. As coisas acontecem, né? A gente tá na torcida pra que a próxima Miss Brasil seja aqui. Do calão, do sertão, da nossa genuína Pátria. Um beijo pra você. Obrigada, meu amor. É seu Instagram, pessoal, seguir? Olha, pessoal, meu Instagram é arroba mariabeatriz.m. Lá vocês podem me acompanhar. Tem o Instagram também do Miss Paraíba, que é Miss Mister Paraíba. Lá vocês também podem acompanhar tanto o concurso, como a minha agenda e ficar por dentro de tudo. Estamos na torcida. Um beijo, meu amor. Obrigada. A gente faz também, porque eu sei que não é fácil, né? Ah, não é não. Libera. Ela fica em pé, gente. Porque é pra vermelhosa. Chega, chega, Bia. Fica aqui do meu lado. Gente, é uma humilhação nacional, né, gente? É. Olha isso. Vem, Magalhães. É nada, mulher. Vamos ser um tchauzinho. Vamos, Bia. Vamos, tchauzinho. Ai, gente. Olha, é. Linda, linda, linda. Obrigada, meu amor. Obrigada. Viva, meu amor, você. Parabéns. Vão me ver, já mostrei.